E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Galera, eu fiquei um tempinho aí sem postar muita coisa aqui, né? Só postei aquele react lá do trailer do Venom. Inclusive, se você não assistiu, tá aqui no card, tá? O link aí pra você estar assistindo aí esse react desse filme do Venom, que na minha opinião vai ser um dos melhores que a Marvel já fez, né? Bem pessoal, mas o vídeo de hoje é a respeito aí das últimas notícias a respeito do novo iPhone. Porque vazaram imagens e vídeo do novo iPhone. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aí. Então, é mais um vídeo assim de notícia, né? Então, enquanto vem a vinheta aí, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui, beleza? Então, bora pro vídeo. Vazaram imagens aí, pessoal, do novo iPhone, né? Imagens e vídeo do novo iPhone, né? A Apple vem tentando manter as escondidas, a sua nova geração de smartphones, que deve ser apresentada ainda este ano. Mas nem sempre ela consegue esconder as novidades, assim como várias outras empresas do ramo. E dessa vez foi divulgado, não digo nem vazado, foi divulgado um vídeo de hands-on no Twitter, onde mostra o que seria o novo iPhone. Quanto o nome do novo iPhone, muitos especialistas estão dizendo que talvez a Apple volte aí com aquela nomenclatura de S, né? De iPhone, tipo, como teve o 4S, o 5S, e talvez teria o iPhone XS, ou iPhone XS. Ou outros dizem ainda que é possível, ainda que venha, que possa ser a nomenclatura de Plus, né? No caso, iPhone X Plus ou iPhone X Plus. O que chamou a atenção no vídeo de hands-on que foi vazado, que foi divulgado, é a questão dos aparelhos, da questão do tamanho. Um modelo, ele conta só com uma câmera traseira, com o tamanho de 6 polegadas, enquanto o outro modelo conta com duas câmeras na parte traseira, e o tamanho de 6 polegadas e meia, é o que se parece, né? Outra coisa também que chamou a atenção, também, tanto na versão menor como na versão maior do novo iPhone, que foi vazado as imagens, é a presença do Note, que é aquele trenzinho ali na parte de cima, que ao meu ver, aquilo ali fica horrível, mas tem gente que gosta, né? Então, nas duas versões, ele vem com esse Notezinho aí na parte superior. O link para esse vídeo, pessoal, que aí que foi divulgado, vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode clicar aí direto lá para o canal Tiger Mobile, que foi onde foi postado esse vídeo aí, né? Então, é só você descer aqui na descrição do vídeo, que vai estar aqui no primeiro link. Havia um rumor de que o iPhone, ele traria três câmeras traseiras. Tá sendo cogitado que o novo iPhone venha com uma câmera com três lentes, né? Um dos novos modelos do iPhone, desse que foi apresentado aí, ele pode ter uma câmera traseira com um conjunto de três lentes, de acordo com o site chinês Economic News. O artigo sugere que essa câmera melhoraria a capacidade de zoom nessa câmera traseira e a qualidade de imagem em ambientes com pouca luz. A exemplo de que usam três lentes tem o Huawei P20 Pro, né? Foi lançado recentemente, que conta com essas três lentes na câmera traseira. No vídeo, a gente ainda pode ver que o iPhone X, ele terá uma moldura, né? Aço inoxidável, enquanto que o modelo de seis polegadas, ele vai ter uma moldura em alumínio. O de seis e meia seria de aço e o outro seria de alumínio. Ao que parece, o iPhone de seis polegadas possui uma moldura um pouco maior que a do iPhone de seis e meia polegadas, fazendo com que o iPhone X Plus, o maior, se torne aparente, né? Até ser mais fino do que a outra versão menor. E aí, o que vocês acharam do novo iPhone? Vocês gostaram? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bem, eu sou o Marcelo Apontes, esse é só um vídeo notícia aí que eu resolvi trazer aqui pra vocês pra ilustrar aí um pouquinho e saber um pouco da opinião de vocês aí, ok? Então é isso aí, galera. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já peço aí pra você se inscrever aqui, ativar as notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos e deixar sugestões de novos vídeos aqui nos comentários. Deixa qualquer coisa aqui no comentário que a gente vai estar lendo e dando um coraçãozinho aí no seu comentário, beleza? E me segue nas outras redes sociais. Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Fui!